E agora chegou o tão esperado momento que a gente experimentar, né? A culinária que a Luciane preparou, que hoje foi o sanduíche vulcão de carne moída. Olha só, quero até chamar a atenção de vocês pro detalhe da mesa que ela montou. Achei super legal, ela colocou umas toalhinhas xadrez, simples assim, nada de muito quadradinho. E aí ficou com cara de piquenique, ela colocou dentro de uma cestinha, que eu achei uma graça, rústica, né Luciane? Olha que bonito, pra você fazer um lanche da tarde, né? Vai receber uma visita em casa, os colegas, vai fazer um trabalho de escola, a molecada aí. Olha só que bacana. Então fica bonito e tudo que é bonito é mais gostoso, não é verdade? É, e fica uma coisa sem muita sofisticação, nem nada, fica uma coisa bem... Porque como é um sanduíche que você vai comer com a mão e tudo, não dá pra você colocar muita coisa, né? Uma coisa bem... Principalmente a gente tá falando. Pra garotada. Pra garotada, pras crianças, então eu acho assim, ó, o menos que colocar, né? O pratinho, de preferência de plástico, né Luciane? Que aí fica tranquilo, você não precisa ficar se preocupando, com medo da criança cair, se machucar, alguma coisa assim. Então agora vamos experimentar, vamos ver aqui como que ficou esse sanduíche. Olha que bonito que ficou, pode pegar ali? Pode. É que ela recheou bastante mesmo. Então, você viu, eu peguei a partinha dele de cima, cortei, mostra o tamanho do pão, que não é o pão normal francês que vocês compram de manhã na padaria. Olha só, é menorzinho. Eu pedi na padaria fazer um pouquinho menor, entendeu? Olha que gracinha. Então daí eu cortei a parte de cima, tirei o miolo e com a colherzinha de sobremesa você vai enchendo a quantidade que quer, entendeu? É que você colocou bastante. Que parece um vulcão que ele saia assim. Por isso que você joga um... É, e se você jogar um ketchup, uma mostarda, né? Que garotada adora essas coisas que eu não coloquei, entendeu? Também pode ser colocada. Então vamos lá, vamos experimentar agora. Hum, delicioso. Como eu disse, o ovo e a azeitona deu um toque especial aqui nessa carne moída, nesse molho aqui do sanduíche que a Liciane fez. Ficou muito bom. Você aí de casa tem que fazer. Eu garanto, a Liciane garante que o sabor é indiscutível. O quanto é diferente por causa desses dois ingredientes. Então vocês tem que fazer, né, Liciane? Ai, gostoso mesmo. E você viu que não tá tão quente que a gente fez, mas até montar, tudo esfria. Então não é uma coisa pra você servir quente. Então você pode fazer, pode colocar naquele saquinho de sanduíche também pra dar pra garotada. Se você for fazer uma festa de aniversário, alguma coisa. Isso é muito legal, é uma coisa que sustenta a garotada. Porque vai carne, vai o tomate, a cebola, tudo. Então é uma coisa que sustenta. Muito bom. Bom, agora como a gente, nosso tempo é muito corrido, aqui eu tenho uma pergunta, né, o pessoal fez, até aproveitando que a gente usou até a azeitona aqui pra fazer a nossa carne. Como que faz pra a azeitona não ficar rançosa? Quem mandou essa pergunta pra nós foi a Daniele de Souza, de Arassatuba. É assim, Dani, o que que acontece? Quando você compra a azeitona, às vezes ela já vem no vidro, às vezes você pega ela, pede pra eles colocarem por quilo, eles colocam lá pra você. E eles amarram num saquinho, pesam e te entregam. Então essa azeitona, ela não tá naquela água. Então o que que você vai fazer? Você vai usar hoje ou amanhã ou não vai usar toda ela? Você vai trocar de saquinho? Não. Você vai pegar um vidro, você vai, um vidro ou um potinho de tapauera, alguma coisa, daí você esteriliza esse vidro, você vai colocar as azeitonas lá dentro, daí você vai cobrir com água potável, você vai colocar água potável, daí você coloca um pouquinho de sal e umas gotinhas, aí tem que ser azeite, de azeite, daí você sacode o vidro, fecha a tampa e põe na geladeira. Isso então quando a pessoa, no caso, compra, então provavelmente ela deve comprar a azeitona dessas por quilo, que nem você tá falando. Exatamente. Não a que venha no potinho. É, então o que que acontece? Fica rançosa. Ou se não, você compra um pote, daí você vai tirar a azeitona, você tira toda a água dela, você fala, e agora? Ou alguém lá em casa foi mexer, tirou água, você fala, nossa, não era pra ter tirado toda essa água. O que que vai acontecer? Ela também começa a ficar rançosa, porque ela tem que ficar molhada pra ela ficar bem umidazinha dentro. E ela tá sem a água, então você vai nessa, também você pode colocar água potável naquele vidro daquela maionese, colocar um pouquinho de sal e umas gotinhas de azeite. Daí você sacode, fecha ela e põe na geladeira. Isso só pra azeitonas ou tem pra, tipo, ervilha que vem, essas coisas também? Não, não, não. Esse negócio de ervilha, essas coisas, o que não pode deixar é lata. Você usou metade da lata e você chega e põe a lata na geladeira, não pode. Se usou um pouquinho da ervilha, um pouquinho da massa de tomate que você tá usando, você tem que colocar em outro recipiente, num vidro, alguma coisa. Não deixar na geladeira. E coloca com aquela água que vem na conserva ou sem água? Sim, aquela água que vem, ou senão você pode também escorrer e colocar ela com uma água potável, com um pouquinho de sal também, entendeu? Mas nunca deixar passar três, quatro dias. No caso do milho, no caso da cenoura ou da... Da ervilha. Da ervilha, não pode. Nossa, que dica legal, tá vendo, pessoal, cada dica bacana que a Liciane passa aí pra vocês? Mas se você tem alguma dúvida, quer saber mais alguma dica, manda então seu e-mail pro e-mail da Liciane, que é chefeliciane.com. Isso? Isso, isso mesmo. Tá recebendo muitos e-mails? Ah, eu recebi um que eu queria falar rapidinho, acho que dá tempo da gente falar. A semana passada a gente falou da batata sequinha, que eu não lembro o nome que quem mandou pra gente, perguntou se a batata ficar sequinha. Daí eu recebi um e-mail, entendeu, que eu esqueci o nome da pessoa, me desculpa, eu sei que ela era de Birigui, mas não sei o nome, se ela quiser passar no outro programa, a gente até fala o nome dela. Que ela falou pra fazer adubo, ela pediu pra gente fazer a batata pra usar o adubo. Daí eu fui ler assim, quando você descasca a batata, você vai jogar aquela, a casca da batata fora. Então em vez de você jogar fora, você pega a casca da batata, com um pouquinho de água, bate no liquidificador. Daí você pega essa água aqui, bate no liquidificador, com a batata. Com a casca? Com a casca. E você vai misturar na terra, e você põe em vaso, em planta, tudo. Eu não fiz, mas ela falou pra mim que é super útil, que ela falou, não quero saber a batata. Então ela deu essa dica, aqui não é jardinagem, mas é uma coisa legal na cozinha. Hoje eu acho que é super bacana você poder aproveitar tudo, né? Aproveitar tudo. Nos dias que a gente vive hoje, a gente tem que tentar de tudo tirar o bom, né? Digamos assim. E agora o nosso programa já chegou ao final. Quero agradecer o carinho de vocês, né? Que tá tendo com a gente aqui no Arte Fácil, com a culinária, com os artesanatos. Quero dizer que a gente tá muito feliz, quero agradecer de coração mesmo a audiência de todos vocês. Dizer que na semana que vem nós temos novamente um encontro marcado aqui no SBT, às 10 da manhã, com mais dicas de maquiagem, com dicas de beleza, né? Não só maquiagem, a gente vai ter mais dicas aí de beleza, com artesanatos muito bonitos. Já vem chegando os dias da criança, nesse mês agora, mês de outubro, mês das crianças. A gente vai preparar uns programas bem gostosos pra vocês. Então, gente, você vai perder tudo isso que eu tô falando? Não pode, né, Liciane? Não pode. Mas agora, por hoje, acabou. Quero te desejar um ótimo domingo a todos. Vai ter o Domingo Legal recheado agora com o Celso de novidades, de atrações que estão também imperdíveis. Fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo Arte Fácil. Tchau, tchau. Tchau, Li. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.